TV Câmara Campinas Boa tarde a todos, muito prazer, meu nome é vereador Otto Alejandro Foi aprovado na última quarta-feira a frente parlamentar de bares e restaurantes aqui da cidade de Campinas Quero agradecer a presença aqui do nosso companheiro de casa, o vereador Cirilo Muito obrigado pela presença, vereador Quero agradecer aqui a presença do Gustavo, advogado da Brasel Matheus Maçom, presidente da Brasel Kleber e Alessandra, proprietários do Grimaldi, muito obrigado pela presença André Luiz, do Seu Cuba, muito obrigado pela presença O Lucas, proprietário do Museu Pub Bar O Décio, proprietário do Poçante Bar O Alan Bassan, proprietário do Brasil Bar Renato Freire, proprietário do Los Vaqueiros E o Renato, proprietário do DEC 21 E o André Amorim, proprietário do Django Também o Dino, proprietário do Dombrejas E agradecer a presença de todos aqui presentes nessa frente parlamentar dos bares e restaurantes Quero agradecer também a presença do Vlad, o técnico sonoro Meus parabéns por todo o trabalho à frente de Campinas e região Que a gente tem ouvido falar muito bem do seu trabalho Meus parabéns Eu acho que Campinas tem muito a ganhar com toda a experiência do seu trabalho Meus parabéns, viu Vlad? Quero passar a palavra aqui ao nosso companheiro de caso Vereador Cirilo, que tem um compromisso logo depois, né vereador? Tá com a palavra aí, vereador Bom, boa tarde a todos Quero rapidamente cumprimentar o vereador Otto Alejandro Que preside essa importante frente parlamentar Relacionada aos assuntos inerentes a bares e restaurantes do município de Campinas Em nome de todos os proprietários de bares e restaurantes Quero cumprimentar o Matheus, que é presidente da Bracel Parabéns, Matheus, pela presença Todos aqui que se fazem representar E não só o seu estabelecimento Mas também essa demanda é extremamente importante Quero cumprimentar o colega, o doutor Gustavo Que representa legalmente a Bracel E dizer que a expectativa nossa, eu sou um vereador de quatro mandatos É um número relativamente grande Já vi esse problema se arrastar por muito tempo E na medida que o tempo vai passando Quando a gente espera que as coisas se acomodem Ora ou outra, a iniciativa privada Tem lá as suas surpresas, né? Então quando o vereador Otto teve a sensibilidade De abrir essa discussão dentro da Câmara Municipal Isso nos traz tranquilidade E eu digo por vários motivos É bom É bom para a cidade que a coisa esteja regular Que esteja andando E ao mesmo tempo que é nosso papel Exercer essa função de tentar manter o equilíbrio O seu trabalho ao final Eu não tenho a menor dúvida Que representará uma tranquilidade Aos proprietários de bares e restaurantes Porque a grande Nós falamos pela maioria Num grupo como proprietários de bares e restaurantes Nós temos várias realidades Vários interesses E aqui, vereador, penso eu Que o senhor tem que falar pela maioria E a maioria é séria A maioria trabalha Gera emprego Gera dividendos para o município Possibilita que os munícipes Eles querendo Possam ter um lugar Para almoçar Para jantar Ou para o convívio Entre amigos No que se refere aos bares Ou seja, tudo de forma regular Evidentemente que nós temos legislações Legislações federais Estaduais e municipais E o que a gente encontra muito E o senhor vai deparar com isso É um total desarranjo De uma lei federal Com uma lei estadual Com uma lei municipal Cada um fazendo uma legislação E ficando O proprietário Mercê aí De uma fiscalização ou não Com aquele receio Se se enquadra ou não Então o que precisa ter O município de Campinas Através da Secretaria de Urbanismo Uma regulamentação Tem que ter um decreto Dizendo efetivamente O que pode e o que não pode Para que possamos, de fato Dar a tão esperada tranquilidade Evidentemente que A maioria dos bares e restaurantes Que sofrem A grande maior parte Dos incômodos É da região central Da região do Cambuí E evidentemente que As pessoas que vão fazer As suas reclamações Também se sentem incomodadas Então precisa haver o equilíbrio Vejo que a maioria dos estabelecimentos Eles procuram se enquadrar É acústica que precisa ser feita É uma quantidade de decibeles X que precisa ter Então cada estabelecimento Talvez tenha uma demanda Mas acredito eu Que o senhor deva pontuar Através da Bracel E claro, sempre ouvindo também Os proprietários Apontar quais são as prioridades Nas demandas Para que a gente possa Em conjunto com o Poder Executivo E o Ministério Público Acomodar uma situação Porque se deixar só a fiscalização Daqui a pouco Não vai precisar existir mais mesmo Porque o que o fiscal vai fazer Se não tiver nem bares e restaurantes Para eles atuarem? Então precisa haver uma harmonia Precisa haver um equilíbrio Um bom senso Os proprietários Eu acho que a grande maioria Não se opõe A uma adequação Caso haja necessidade Mas há necessidade sim Até porque eu já enfrento isso Há muitos anos De uma regulamentação Muda secretário de urbanismo Muda As diretrizes As orientações Para fiscalização O fiscal às vezes Acorda mal-humorado Ele passa um pente firme Em uma ou duas ruas Do bairro O fiscal às vezes Com um problema Com um ou com o outro Acaba generalizando Então Nós temos que tratar a coisa De uma maneira uniforme Acho que a sua iniciativa Ela caminha junto Com todos aqueles Que querem Uma cidade tranquila Onde haja paz Onde haja o direito Dos proprietários De bares e restaurantes Termina onde começam Os direitos também Dos moradores Das pessoas que querem A tranquilidade noturna E para isso Precisa realmente A intervenção Do poder legislativo Caso o senhor entenda Que possa ter A minha participação Alguma contribuição Eu me coloco à disposição A qualquer momento Em qualquer das reuniões Hoje o senhor foi Bastante assim Jeitoso O senhor me mandou Um convite Via WhatsApp Eu recebi do seu gabinete Achei que era obrigação Vir aqui prestigiá-lo Achei que era obrigação Vir aqui Dar uma solidarizada Aos proprietários E Muito embora Pareça que são poucos Diante de um universo De Campinas Mas sempre foi assim É sempre Alguns Falando pelas maiorias Mas é importante Que esses alguns Aqui estão E o senhor Também quanto a Câmara Municipal Não espere também Que venham muitos Não O senhor é mais do que Alto o suficiente Para tocar essa demanda Sozinho E quando achar Que a minha intervenção Que a minha participação Junto Possa de alguma maneira Contribuir Estarei sempre A sua disposição Para contribuir Com a sua frente parlamentar E reitero O que eu falei no início Ao final É tentarmos pegar Depois de pegar as demandas Inclusive com o jurídico Da Bracel É ao final Apresentar um resultado positivo Que haja uma Uma regulamentação Para que possa Se não Única Mas que possa Principalmente O que mais incomoda Os proprietários De vários restaurantes Possa ao final Ficar de um De um bom grado Para que eles possam Trabalhar Gerar emprego E continuar Trazendo divisas Para o município Acho que a minha Participação inicial É essa Eu tenho uma outra Reunião Aqui na Câmara Municipal Mas, vereador Otto A minha presença Seria apenas figurativa Mas eu vou ficar um pouco Quero começar A me interar De alguns assuntos Daqui a alguns minutos Eu saio Sem qualquer Destaque Mas tenha Tenha a minha participação Como Obrigatória Caso o senhor entenda Muito obrigado, vereador E dar os parabéns Também Que o senhor Que trouxe para essa casa As frentes parlamentares Meus parabéns Uma excelente iniciativa É um ganho Muito grande Para a cidade Parabéns Hoje nós temos Menos de um ano Da criação Da frente parlamentar Nós temos Mais de 16 Frentes parlamentares Abertas Pelos vereadores De Campinas Quando nós discutimos Isso para abrir Alguns vereadores Falam Poxa Nós vamos trazer serviço Mas o vereador Tem que ter serviço É obrigação É nosso papel E o senhor Foi muito habilidoso Foi sensível Para trazer a demanda De quantos Mateus Quantos bares e restaurantes Nós temos em Campinas Assim Dentro da Associação 24 mil Ou seja Se nós falarmos Da geração de emprego Esse número Começa a multiplicar Por dois Por três Por quatro Claro que tem alguns Estabelecimentos menores Outros bem maiores Mas estamos falando Com um universo Muito grande De pessoas Que acabam sendo Atingidas Por um fechamento Por uma lacração Eu não quero tomar Palavra Mas eu quero Informar a todos Há quatro anos Atrás Eu mudei A lei urbanística Da cidade Porque até então Os estabelecimentos Eram lacrados E para deslacrar Era uma dificuldade Muito grande Tinha que juntar Todas aquelas documentações Eu mudei Eu incluí Salvo o melhor juízo Mais passível Do doutor Gustavo Me solicitar depois Mas eu tenho isso Com muita facilidade Eu adicionei o item F Na lei urbanística Que se o proprietário O estabelecimento Do bar e restaurante Mas serve para Todo tipo de comércio Se ele apresentar Toda a documentação E o alvará Não sai O fiscal ia lá E pediu o alvará Não tinha o alvará Por negligência Morosidade Do poder público Daí nós acrescentamos A letra F Salvo o melhor juízo Do doutor Gustavo Que caso O empresário O comerciante Junte toda a documentação Na prefeitura E está aguardando A expedição Do bendito alvará E ele não saia A protocolização De todos os documentos Impede a lacração Campinas deu um passo grande Há uns cinco anos atrás Eu tive a ajuda Do então secretário Carlos Santoro Mas isso não foi Tão propagado Mas foi um benefício Que trouxe Porque trouxe Um pouco mais De tranquilidade As demandas São outras E nós vamos Estar aí Para contribuir Mas eu agradeço O destaque Que o senhor deu Por lembrar Que nós criamos isso Há um ano atrás Parabéns vereador Eu gostaria que o Matheus Presidente da Brasel Fizesse parte da mesa Aqui também E gostaria de chamar Também o Vlad Por favor Vlad Puder fazer parte Da mesa Eu agradeço Pessoal Conforme combinado Viu Matheus Na última reunião Nossa aqui Nós faríamos A frente parlamentar Criamos A frente parlamentar Vereador Cirilo Nós temos Onze vereadores Que vão fazer parte Da frente parlamentar Mas agora Com a vinda do senhor Também O apoio do senhor Nós já temos Dezenove vereadores A favor aqui Da frente parlamentar Que também Irão nos apoiar Também Em qualquer situação Aqui dentro Da câmara A favor dos dons De bares E restaurantes Da cidade Eu protocolei Na semana passada Pessoal Quero que todos Vocês saibam Aqui Uma Um substitutivo O vereador Cirilo Que altera a lei 14.011 De 12 de janeiro De 2011 A qual dispõe Sobre a proteção Contra a poluição sonora Contra a sonorização Nociva Ou perigosa Em áreas públicas Particulares E estabelecimentos comerciais Disciplina E pirotécnica E da outras providências O artigo 1 Inclui O inciso 1 No artigo 17 Da lei 14.011 De 12 de janeiro De 2011 O qual Passa a vigorar Com a seguinte Redação A identificação Do denunciante Bem como O seu endereço Deverá ser transmitida Ao agente De fiscalização Para que este Faça a medição Do ruído Em conformidade Com as normas As quais Estabelece Que a ferição Deve ser feita A partir do local Do denunciante O artigo 2 Altera O parágrafo Do artigo De 17 Da lei Anônima Anônima Isso Porque se for Anônima Eles vão fazer A partir de onde Esse é o debate Hoje o que tem sido Feito Vereador É na porta Do estabelecimento E é isso Que tem Feito Vários comerciantes Ter tomado Multas Muitos Terem fechado As portas Por não aguentarem Pagar tantas Multas Então a gente Está fazendo Esse substitutivo Na lei 14.011 O senhor protocolou Semana passada Semana passada Não foi nem para a comissão Nem para a comissão Eu acho Interessantíssimo Interessantíssimo Essa possibilidade De discussão Porque é exatamente isso Quando tem a denunciação Anônima O fiscal Quando vai Ele vai na porta Do estabelecimento Na porta A quantidade De decibeles É muito maior Até do que Muito provavelmente Na janela Do denunciante E fica sem referência Fica sem referência Agora O que nós Vamos ter que fazer E o senhor tomou cuidado No parágrafo segundo Salvo o melhor juízo De manter O anonimato Do denunciante Pelo menos Publicamente Fica o órgão público Ciente Responsável Que existe De não propagar o nome Então eu acho que É um projeto Árido Porque Realmente Nós vamos envolver Outras legislações Que prevê O sigilo Mas ao mesmo tempo O senhor tentou Contemplar No artigo segundo Artigo segundo O senhor tentou Contemplar dessa maneira Conte com o meu apoio É um trabalho Que nós vamos ter Que trabalhar Isso em cima Da comissão De legalidade Mas eu acho Que a ideia Já é boa Nós estamos Nos movimentando Agora Eu vejo Presidente Que A ida ao Ministério Público Já tem Agendamento Nós temos Uma reunião Já agendada Na Prefeitura Com uma Promotora Do Ministério Público Com a Secretaria De Instituição Com a Secretaria De Urbanismo E Segurança Pública Ainda essa semana No dia 20 Com o Ministério E qual é a promotora A promotora Se eu não me engano É Priscila 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 Eu não me recordo O nome É Luísa É Luísa Que vai Então Me passaram a informação Ótimo Caso o senhor Já tem data Já está marcado Para o dia 20 20 Que dia Sexta-feira Sexta-feira Às 10h30 da manhã 10h30 da manhã Caso o senhor Queira Eu posso estar Solidário Por favor A gente gostaria Também do apoio E essa reunião Nossa aqui Foi justamente Para a gente Entrar aqui Num acordo E quais vai ser A estratégia Que nós vamos Chegar lá Porque a gente Já tem que chegar lá Com foco Correto Matheus? E deliberar Presidente Quantos daqui Irão para a reunião Isso É É o que a gente Combinou com o pessoal Do executivo Vai o Matheus E o jurídico Do Abrazel E aí eu combinei Com o Dino Para o pessoal Entrar num acordo De ter mais cinco Representantes aí Do geral Vai ser Vai ser no Salão Azul Ótimo Parabéns Eu acho que Vocês já andaram Mais do que Muitos andaram Até o presente Então a gente Fez essa alteração Foi protocolado Uma outra ação Que eu estou fazendo Aqui agora É uma indicação Pedindo o cancelamento De todas as autuações Que foram Irregulares Foram lavradas Irregularmente Porque se Hoje Fala na lei Da NBR Na lei municipal 14.011 E no próprio decreto Do prefeito Fala que Ele dá as atribuições A guarda municipal Mas que cumpra A lei vigente Que é a 14.011 E a 14.011 Fala que Você tem que ter O denunciante E você Ir até A frente Do denunciado Mas fazer A medição Na frente Do denunciante Então eu pedi aqui Correto Através de uma indicação Outros vereadores Assinarão também hoje Pedindo o cancelamento Desde o decreto Do dia 9 de setembro De 2022 Todas as multas Que foram Lavradas E foram Pode falar É que foram Lavradas Irregularmente Nessa situação Tirada da frente Do comércio Que seja Que seja Canceladas Então é uma indicação Que nós vamos fazer Aqui Muitas dessas Já foram pagas Até ou não? Como que a gente poderia Pedir a restituição Pedir a restituição Por exemplo Cancelada Nós vamos Cancelar E pedir a restituição Então por isso que Essa nós não protocolamos ainda Vamos deixar Por isso que a gente deixou Para poder Debater aqui Aprofundar ela Então você anota Aí Samira Por favor Porque Vamos dar um exemplo Aqui tá Vereador Eu presenciei Na sexta-feira Retrasada Lá na Barão de Itapura O guarda municipal Inclusive nós temos vídeo Onde ele fez a ferição Na calçada Do estabelecimento Onde já estava Cheio de pessoas Com ônibus passando Veículos passando E mesmo assim Ele foi E atuou O estabelecimento Quer dizer então Estando completamente Irregular Tanto com o decreto Do prefeito Quanto A lei municipal E quanto A lei federal Que é a NBR 10.5.1 Então é isso daí Então essas São as minhas duas Colocações Mateus Eu gostaria que você Falasse um pouco também Para a gente Alinhar Como nós vamos Conduzir essa reunião Lá na Na sexta-feira Junto com o pessoal Do executivo E também Do ministério Público Eu queria Antes de mais nada Agradecer a presença Do vereador Servilo Agradecer Esse movimento De todos os parlamentares Com a sua liderança De criar essa Frente parlamentar A gente tem No Congresso Nacional A Frente Parlamentar De Comércio e Serviço Que é onde A gente consegue Brigar Por reforma tributária Por N coisas Na federação E quando a gente Chega no município A gente tem dificuldade De fazer A legislação melhorar E a legislação Ela tem que ser Algo plástico Que ela se adapta Ao longo do tempo Porque a economia muda O sistema muda A gente está vendo aí Por exemplo Problemas que a gente está tendo Com legislação De trabalho pelo aplicativo Motobom Então se a gente não faz Essa casa Conhecer como que funciona A rua e o dia a dia nosso A gente fica com legislações Que acabam tendo esses problemas E eu fico muito feliz De estar aqui hoje Porque antes da gente começar Você já está acertando Os pontos Que a gente precisa trabalhar E isso é muito bom Porque hoje o que acontece Dessa fiscalização Que você pode perguntar Para todos os colegas Que estão aqui Extremamente ostensiva Num nível acima Do que é Plausível Para uma economia Por exemplo Hoje a gente tem fiscalização Que parece que todo mundo É criminoso Para um pessoal Que está trabalhando Ralando Vai dormir pensando Nos problemas Do negócio Acorda Com mais problema Do que foi dormir Na noite anterior Para tentar resolver O que tem que resolver E eu me coloco Sou dono de restaurante E me coloco Na mesma situação Porque não muda em nada Em casa É a mesma coisa E aí essa fiscalização Parece Mas espera aí A gente está sendo tratado Como criminoso E eventualmente As questões que estão acontecendo Não são nem nossas Que é o que a gente está vendo agora E aí o que a gente tem que ver E aí a gente vê E aí a gente vê Que esse problema Da ostensividade Ela começa Na raiz do problema Que se fez A proposta de legislação Da semana passada Que é Já que eu não consigo Identificar Quem está fazendo A reclamação Eu interpreto mal Uma lei Que eu aprendi muito Com o Vlad Em como Li e reli Todas as NBRs Aprendi bastante Ela é interpretada mal Pelo fiscalizador Pelo órgão de administração Responsável Por fiscalizar E aí ela faz com que Já que não tenha A identificação do denunciante O volume de denúncias Aumenta A fiscalização faz De forma errada Parece que a gente É mais vilão Do que a gente é Ou começa a virar Um círculo vicioso E aí quando a gente Vai tentar trabalhar O meu alvará não sai Porque cara Eu não sei nem porquê Não sai porque eu tenho Uma fiscalização Que está me trabalhando E não me deixando Trabalhar de forma correta E eu acho que a gente Tem que atuar principalmente Nesses dois pontos mesmo O primeiro é A gente conseguir fazer Com que a legislação Seja colocada em prática Então se a gente Não consegue identificar Não tem como a gente Fazer A fiscalização E o Vlad Pode discorrer Bastante sobre isso Então isso é muito bom A gente não quer saber Quem que é o denunciante Mas a gente quer saber Que a denúncia funcione Da maneira correta Para que a gente fale Esse barulho é meu mesmo Esse ruído que está chegando Está chegando Num volume certo Até para a gente saber Como que a gente Organiza nossas casas Porque eu tenho certeza Que todo mundo aqui Se já não gastou Um dinheiro grande Em acústica Para conseguir trabalhar Operar Ter seus clientes felizes Investiria nisso Porque é o nosso Dia a dia Então Parabéns Por entrar já Direto no calo A gente poderia Um dos medos Que a gente tem Como empresário Aqui eu falando Como pessoa física Não como o Brasil Um dos medos Que a gente tem É chegar no poder público Tomar dois tapinhos Nas costas Legal A gente vai ajudar E as coisas não andam A gente já viu muito Isso acontecer E os primeiros passos De hoje estão mostrando O contrário Estão mostrando Não, dá para trabalhar junto Tem que fazer as coisas Acontecer junto E a gente ter Uma frente parlamentar Dentro de uma cidade Eu vou descobrir ainda Se não estou enganado Deve ser a primeira Para vários restaurantes No Brasil Então Eu acho que vale A notoriedade Vale trazer essa informação Para o Brasil inteiro Vale para a gente Passar para todos Os escritórios da Brasil Que tem esse tipo De iniciativa Acontecendo aqui na cidade E eu tenho certeza Que daqui para frente A gente vai conseguir Fazer N outras questões Para conseguir realmente Simplificar E o nosso trabalhar E deixar a gente trabalhar mesmo Que gerar emprego Trazer Tomar cerveja Dar cerveja Para gerar emprego Gerar renda A gente consegue fazer Com tranquilidade É só deixar Obrigado Matheus Vlad Eu gostaria que você Falasse um pouquinho Você que é o conhecedor Falasse um pouquinho Da NBR Da Municipal Que é a mesma Que é a mesma Que a NBR E o decreto Que o prefeito fez Em 9 de setembro De 2022 Passando as atribuições A Guarda Municipal Mas desde que cumpra A lei 14.0011 A nossa lei Ela é de 14.0011 Como ele citou E ela Adota a NBR 10.151 Desde então Partindo da 0.00 Que é de 2000 Até 2019 Agora Mas em princípio As duas são Idênticas Porque a essência Nunca mudou Ela só é mais Abrangente A atual Portanto o assunto É o mesmo E sem ressalvas E o procedimento Para fiscalização Está bem descrito Na NBR 10.151 Desde o artigo 2.5.1 Até o 6.2.4 O problema É que a nossa Os nossos fiscais Executam só O primeiro item Ele faz uma tomada De referência Na porta Do estabelecimento Sem fazer o resto Do trabalho E aplica A tabela Que foi criada Para o endereço Do denunciante Na porta Do estabelecimento O que é incoerente É essa a questão Então nós vemos A gente vem discutindo isso Eu faço o laudo Para vocês Boa parte de vocês Aqui já trabalharam comigo Eu abordo esse tema O tempo todo Então não há sentido Numa denúncia Sem denunciante Em primeiro lugar Em segundo Quando eu torno ele Anônimo Por completo Nem o poder público Sabe Eu dou margem A um monte de coisa A concorrentes Que querem prejudicar Estabelecimentos A vaidades E outros assuntos Pessoais Que eu não quero nem Entrar aqui Porque não é Não é o caso Muito bem Então a ideia É conseguir Que a norma Seja cumprida Como está Lá Desde 2000 2019 E está Adotada Desde 2011 Na 14-0-11 Isso é o que nós Desejamos A justiça Eu sei que a maioria De vocês aqui Querem só trabalhar Dentro da legalidade Eu digo que A fiscalização atual No meu modo de pensar Ela é arbitrária Ele chega na porta Do seu estabelecimento E culpa você Por um ruído Que tinha que chegar Lá No denunciante No reclamante O problema central É esse Então é isso Que a gente precisa Conseguir mudar É similar A você medir A qualidade do ar No cano Do escapamento Do ônibus Não faz o menor sentido Você mede No ar atmosférico No ambiente urbano Vou fazer aqui Uma analogia Imagine que você está Numa zona rural Lá sim Eu tenho que ter Um nível de ruído Mais baixo Quem mora Numa zona urbana Tem ruído De todo tipo Não só Dos bares Tem automóveis Motocicletas Caminhões Outros tipos De ruído De outras atividades Comerciais O principal problema Que nós temos Eu sou Gustavo Maggione Advogado da Brasel Cuido do jurídico Da Brasel E a gente tem Conversado Entrado em contato Com o Ministério Público Temos em diversas reuniões Junto com o Poder Público Inclusive Na presença aqui Do novo vereador Estivemos junto Com a Guarda Municipal Com o Secretário de Segurança Para poder realmente Coibir esses abusos O principal problema Que hoje a gente tem visto Vlad É assim O fiscal Ele sabe até Operar o equipamento Mas ele opera Em desacordo Com a legislação O vereador Otto Bem colocou Que a maioria Das últimas autuações Foram abusivas E ilegais Justamente por não respeitar Mas um problema Que como jurídico Da Brasel A gente tem conversado É que assim Hoje o Poder Público Se põe Numa posição De vítima Do Ministério Público Porque o Ministério Público Realmente chega Com a ordem judicial Falando Olha Tem que cumprir A NBR Mas eles não cumprem Ela por inteiro É apenas o parágrafo Que interessa E o que a gente Acho que é um ponto Que o Vlad Deve abordar Na próxima reunião E deve colocar Justamente esse Eu digo porque Nós temos hoje Em andamento Em Campinas Uma ação De um munícipe Lá do Taquarau De conhecimento De várias pessoas Onde ele acionou O Ministério Público Justamente para revogar O aumento De decibéis De Campinas Voltar mais para baixo E qual que é o problema Hoje principal Quando você faz um laudo Esse laudo Ele já mostra Que o ruído ambiente É superior Aquele da NBR E a NBR É clara Dizer o seguinte Que quando tem Um ruído ambiente Eu tenho que utilizar Aquele ruído Como base E não O que está na legislação É o que está lá Esse é o 6.2.4 Exatamente Que é o que nós conversamos Na última reunião Então acho que Hoje um ponto importante É justamente esse Ou seja Quando o agente fiscalizador Seja o funcionário Do DO Ou guarda municipal Apesar de ele estar Na frente do ambiente Não fica caracterizado Qual que é o ruído ambiente Ou seja Naquela rua Naquele horário Qual que já está sendo Os decibéis Seja pelo ônibus passando Pela população Que está ali na calçada Tomando cerveja Mas assim Porque ele altua Aquele estabelecimento Onde na maioria dos casos Eu nem tenho só aquele Eu tenho o estabelecimento Na frente Do lado E como é que eu individualizo Qual que é a poluição sonora Realmente vindo daqui lá E além da segunda parte Que você bem colocou Que é o seguinte Se eu não tenho denunciante Como é que eu vejo Se naquela pessoa Que reclamou O ruído está sendo excessivo Então apesar de a gente ter A proteção hoje Da legislação Com a denúncia anônima Mas eu não posso Tomar autuação Que era o que ocorria antes A prefeitura Leia lá Lacrava E fala assim Mas por que você não tem Alvará? Porque você já teve Uma denúncia Mas como é que foi feita A fiscalização? Foi feita incorreta Então ou seja Eu já não consigo Ficar atuando De forma correta Porque eu teve Uma denúncia anônima Que já manchou lá A minha imagem Perante o órgão público Então Vereador O que a gente tem visto Como jurídico Juiz e promotor Com devida vênia Conhecem a legislação Mas a NBR não A NBR Eu também Juntamente com o Matheus Com os laudos Que o Vlad fez Com estudos Que a gente fez Aprendemos muito Em como é realmente Que se faz aquilo Então eu acho Que o importante Nessa reunião É como nós vamos Estar falando Com o Ministério Público Também É mostrar para ele O que? Olha A legislação é essa Mas a NBR Tem que ser Utilizada desta forma Para que realmente Fique fácil Do munícipe De nós De bares e restaurantes Conseguimos coibir Na hora Ou seja O que a gente sempre vê Vereador é isso O abuso de autoridade Ali no momento O dono de bares e restaurantes Não consegue coibir Por quê? Porque normalmente A gente inclusive Já fez o pedido Em nome da Brasel Ao secretário de Segurança Que evite As abordagens Ostensivas Ou seja A gente chegou A ver dentro De bares e restaurantes Guardas municipais Portando armas De grosso calibre Eu presenciei também Nessa situação Isso gera Um abuso Que realmente Coloca o dono do bares Numa situação De que nem o bandido Que assaltou ali Durante o dia Tem tanta viatura Para fazer a prisão dele Então eu acho Que colocar Dessa forma clara De que a NBR Não está sendo tratada Como deve É o ponto principal Eu comentava aqui Com o Matheus Que realmente É um avanço Em Campinas Essa comissão Essa frente parlamentar Isso realmente É um divisor De águas Para que a gente Consiga fazer Com que funcione Para você ter uma ideia Em Campinas Nenhum valet Está regularizado Nós estivemos Com a CETEC Estivemos com o INDEC Porque eu dependo Dos dois Porque o valet Fica uma parte Ali na calçada Realiza uma parte De recolher o carro Ali na rua E hoje E hoje nós não temos Uma legislação Que regulamente o setor Então hoje O setor Que depende de valet Porque nós não temos Estacionamento Para todo mundo Ou seja Depende dos estacionamentos Privativos Está desregularizado Então essa é uma questão Que num segundo momento Nós temos que abordar Para quê? Para que fique fácil E claro Para que o dono de bar Consiga cumprir a legislação Hoje nós fizemos Um estudo na Brasel Onde o dono de bar Restaurante Não consegue cumprir A legislação em Campinas Por quê? Porque não é possível Que se exige dele Que seja cumprido Então hoje Fica difícil Realmente a gente Fica aí como vilão Na frente de De os vizinhos Quando tem o estabelecimento Fechado E o que a gente pede Realmente é que Seja abordado esse tema De que Como deve ser feita A fiscalização Com base na NBR Doutor Se eu me corrija Se eu estiver errado A partir da hora Que a lei 14.011 Municipal Adotou a NBR 10.15.100 Ela não ganha poder de lei Ela não passa a ser uma lei Ela hoje O que a gente tem Existe essa ação Que discute a legislação municipal Mas hoje A NBR está em vigor Então ela tem que ser obedecida E o que a gente fala O fiscal quando chega E ele não mede O ruído ambiente No meu entendimento Aquela atuação Já está irregular Porque se ela Está somente Se baseando No que está previsto Na NBR Mas não está considerando O ruído ambiente Toda medição Que foi feita Está errada Eu vou fazer uma colocação Com relação ao decreto Que alterou de 55 para 70 Que a princípio Muita gente achou Que é vantajoso Mas temos que lembrar Que aquela tabelinha Foi criada para o denunciante Lá no endereço dele Então 70 lá é muito O 55 Nós ouvimos Tudo entre 30 e 130 Não mais que isso E não menos que isso O zero existe Mas a gente não conhece Muito bem Dentro desse aspecto 55 após as 22 É pouco menos Que a metade É razoável Para uma vida urbana Não tem nada De irregular Então dá para ser cumprido Dá para Da maneira que a NBR Está já ajustada Dá para ser cumprido Perfeitamente Só basta ser fiscalizado Conforme a norma pede Indo até o denunciante Verificando se é correto Medições dentro Da casa Do apartamento Aí você desconta Menos 10 Ou menos 15 DBAs Que está descrito lá É só cumprir E é um conjuntinho De normas Pequenininho Dá para ser cumprido Corretamente O que não pode É o que está sendo feito hoje Você estabelecer Uma medição Na frente Do estabelecimento E trazer a tabelinha De lá para cá Onde você obriga o bar A ter 55 na porta dele Não existe um morador E nem ninguém Dormindo na porta dele Outra coisa Que eu queria colocar Toda vez que você Mede alguma coisa É um somatório de ruído Ali não está só o bar Está ele Os comércios adjacentes Se são do mesmo segmento Os automóveis Os ônibus É um somatório A única maneira De você tentar qualificar Ou identificar Se tem razão Uma determinada denúncia É eu ter um conjunto De medições Na ausência do trabalho Desse estabelecimento E outro conjunto Com ele trabalhando Plenamente Da diferença das duas É que você vai saber Se ele contribui ou não Para o ruído do ambiente Isso não é Perfeito Exatamente Ele quer falar alguma coisa Só uma coisa É para filmar Eu sou o Kleber Da Mercêia Grimaldi Boa tarde a todos Dentro dessa situação Que vocês vão colocar Para o Ministério Público E desde que isso vá Ser Andar para frente Tomar um cuidado Eu acho Acredito A partir do momento Que você tiver Que cumprir a legislação Para medir No denunciante Não permitir Que os fiscais Meçam Também na porta Do prédio Se ele morar Em um apartamento Em si Eu gostaria Que isso fosse colocado Lá também Para que isso fosse Medido No apartamento Onde ele está Ouvindo o ruído Que está incomodando ele Porque pode acontecer Depois no meio do caminho Se ele ser distorcido E também ser medido Na porta do prédio Onde vai passar carro Caminhão Ter barulho Ruído de rua E também pode interferir Na medição toda Tem que ter a permissão dele Para isso Quando se permite Quando o denunciante Permite Se identifica Muitas vezes As medições São executadas Mas O Vilar Se não me engano Se ele não permite Aí sim é feito Na fachada do denunciante Na frente do prédio Na NBR Não Dá diferença Se for no prédio Passa ônibus Caminhão Vai dar diferença também O Kleber Dá diferença E a NBR Ela até Faz uma análise Da altura Então tipo assim Se você não está No pavimento terra Se você está No pavimento acima Tem uma diferença De propagação Porque você não tem Anteparo etc Mas tem na NBR A questão É muito interessante A gente não usava E depois eu quero falar Um pouco do decreto Que a gente Trabalhou lá Para fazer a extensão De horário E acabou entrando Algumas coisas Que hoje estão nos atrapalhando Que quando a gente Entra no detalhe E vê a NBR Ela leva em consideração Essas coisas Inclusive o anonimato Do denunciante Porque ele fala assim Cara Se ele não quer Que vá na casa dele Existe dentro da NBR Uma forma de medir E leva em consideração Então por exemplo Se eu estou No meu condomínio No meu apartamento E eu não quero Que entre na minha casa E sem entrar dentro da casa Tem exatamente a fórmula Como que faz a medição Dentro do apartamento Da pessoa Dentro da sala Da pessoa Tem toda uma Descrição Para seguir a NBR De forma correta Então se ele não quiser Dá para fazer dentro Na frente da fachada dele Mas de qualquer forma Acho que o principal ponto Que a gente tinha entendido Lá atrás E o Vlad Trouxe o conhecimento Para nós Nesse estudo Que a Brasel fez Lá da Barão de Itapura E agora A gente já está Com o estudo Do Cambuí É que aquelas tabelas Aqueles 55 Ele é válido Para a rua do denunciante Para a casa do denunciante Para a sala do denunciante Então não faz sentido nenhum O fiscal Na frente do estabelecimento Olhar 55 Muito menos fazer Olhar 70 Que é o que a gente tinha colocado E depois que Trouxe mais conhecimento Eu tenho pena Não faz sentido A gente ter 70 Nesse bens Porque senão Ninguém vai dormir na cidade Mas tem que ter O 55 bem medido E o 55 bem medido Dá segurança jurídica Para todo mundo Você vai na casa Do denunciado Se o denunciado Por exemplo Está em uma avenida Com alto fluxo De caminhões A rua dele Pode ser que está gerando Do denunciante Por exemplo O denunciante Reclama Do lado Da Barão de Itapura Só que ele mora Em uma avenida Com alto fluxo Em torno da Lagoa Por exemplo Pode ser que o barulho Que ele está incomodando A casa dele Não seja dos bares E seja da própria rua Porque a rua Já está acima de 55 Então na casa dele Não pode ser 55 Tem que ser 57 59 Que seja Que foi medido No momento No momento Do som ambiente Eu vou dar um exemplo Para vocês Do 6.2.4 Que ajuda a elucidar Imagina que Um de vocês Tem um bar Mas na zona rural Tipo o Paiossa Do Caboclo Por exemplo Aí tem um morador Um sitiante Que normalmente Não é vizinho De parede Distante Numa zona rural O limite após As 22 É 35 Que é baixo Agora se houver Uma cachoeira Derrubando a água Lá noite e dia 60 Não há mais Que se falar Em 35 É 60 Isso se aplica Ao ruído médio De veículo automotor Numa grande avenida Numa rodovia Em todas Essas situações urbanas A ideia é a mesma Só não é água Boa tarde a todos Meu nome é André do Django Eu gostaria que uma pergunta Fosse levada Nessa reunião De sexta-feira O que o Ministério Público Espera de nós Porque Eu não sou leigo Em direito E tudo mais O doutor pode me corrigir Se eu estiver errado Dificilmente A denúncia anônima Chega no Ministério Público Então Chega Chega Ah tá Então A maioria delas É anônima também No Ministério Público Entendi Então Deve ter uma lista De bares lá Do Ministério Público Que ele Pedindo para a Prefeitura Ou solicitando Para a Prefeitura Atuar Porque inclusive A gente recebe Intimação dos próprios Agentes fiscalizadores O Ministério Público Está em cima da gente Por isso que nós estamos Em cima de vocês E a gente olha No nosso CNPJ Contato advogado No nosso CNPJ Não tem nada lá Então fica uma incoerência E também até um desconhecimento nosso O que o Ministério Público Espera da minha empresa Obrigado É o que eu falei Daquela outra vez Eles falam Ah o Ministério Público Que está pedindo Para a gente Fazer a fiscalização Como que vai ser Como que deveria ser feita Essa fiscalização Vlad Quando não existe O denunciante Ele chega lá na porta A um metro Dois metros Do denunciado Para lá na porta E quer medir E quer atuar Tem uma outra Vai lá Então não tem como Fazer Se não há Denunciante Não há denúncia Não tem como você Responder por uma coisa Que você não sabe Ir só na frente do bar Não comprova nada Aquele ruído Que está No interior E no exterior A dois metros Do bar É desejado É pago por isso Seus clientes Os trabalhadores Estão fazendo aquilo lá É normal É natural A questão é No denunciante Podemos tratar Diferente Um bar aberto Que atua Até as dez da noite Uma casa noturna Que vai até seis da manhã Essa sim É bem isolada Mas a ideia Se aplica do mesmo jeito Se ele não chega Com o ruído Do denunciante O que sai aqui Para fora Próximo à rua Não é algo importante Ninguém dorme Na sua porta As pessoas Estão A NBR 10151 Foi criada Para proteger O cidadão Na sua residência E não impediu O bar De ter um determinado Volume Maior ou menor É assim Que eu vejo A questão Então Não faz sentido Medir só Na frente do bar E tentar Atribuir uma culpa O ideal E a forma correta É chegar No endereço Do denunciante E aí sim Fazer a medição Do denunciante Com O impacto Que o denunciado Está acontecendo A grande questão É se a gente não sabe Onde que essa pessoa está Fica em viabiliza Então Eu acho que Isso dá fundamento Para o segundo pedido seu Que é cancelar as multas Porque Eu acho que O poder público A administração pública Se fizer isso Mostra Um voto De boa confiança Para o setor Porque senão Todo mundo Ia ter que entrar Judicialmente Brigando nisso Eu ia entender Com o Gustavo Com o doutor Gustavo Qual é a forma Da Brasel Poder fazer isso Para defender Os empresários Mas Esse ato De boa fé Mostraria A intenção Do poder público De realmente Trabalhar de forma correta Porque hoje Todos os processos De medição Que a gente vê Que eu recebo Também Via muito Com o Dino Encabeçando Todo o pessoal Da Barão de Itapura Me mandando As câmeras De segurança Vendo como Está sendo a fiscalização O pessoal Fazendo a fiscalização Você vê Que não tem O próprio Roteiro correto De como a fiscalização Deve acontecer Então Acredito que A gente Ter A NBR Instalada O órgão fiscalizador Que não faz sentido Hoje na análise Ser a GM Mas quem seja Treinado Fazendo as medições De forma correta Vai trazer a segurança jurídica Que o setor precisa É o que eu vou perguntar Também Lá na prefeitura Na nossa reunião Qual treinamento Foi dado Para esses guardas municipais Apenas chegaram E falaram assim Chegaram para eles Falaram assim Vai lá Está aqui Esse endereço De estabelecimento Vai lá Mede lá da frente E larga a caneta Está errado Tinha que ter um Então Por favor Boa tarde Meu nome é Alain Sou do Brasil Bar Entrando nessa linha De Fazer a medição No denunciante Vou contar O caso Do meu bar Acho que vai se aplicar Muitos aqui Eu tenho medo E receio Simplesmente Na questão de 95% De quando A fiscalização A gente acompanha Nunca passa do 70% Então a gente vê O guarda medindo ali E a gente só teve Uma multa até hoje E de tanto A guarda municipal Ia na porta do bar Fazer a medição Ia embora Sem aplicar multa Sem nada Sem precisar diminuir o som A denunciante Ligava Após ver a guarda Ia embora E não acontecer nada Ela ligar E falar A guarda veio Não fez nada Ficou de conversinha Lá com o pessoal E foi embora E aí entra na questão De prevacarização Prevaricando E aí Ela começou Era anônima Ela começou A dar o seu endereço E irem fazer a medição No seu endereço O que acontece Na maioria das vezes Os próprios guardas Vêm e falam A gente já mediu lá Não dá Enfim E ela fala Que vai medir Eu só tive uma multa Até hoje Que bateu 80 E aí o meu O receio Eu acho que deveria Inclusive o José Costa Uma vez eu discuti isso com ele Que ele falou Que é gravado Que eu acho Que para poder Por exemplo A gente tomou uma multa Realmente Foi lá na denunciante Houve o excesso E teve a multa A única coisa Que o guarda Me mostrou Foi uma foto Do aparelho 80 Eu não vi Se tem uma gravação Sei lá Eles estavam conversando Na hora Porque eu já tive guarda Que fez a medição Assim Parecia um brinquedo Na mão dele Ele apertar Até dar Está conversando Ele pum Aí não deu Aí deu 67 Aí está conversando E pum Ó 70 A gente está conversando Na própria lei Na lei fala Que quando o fiscalizador Vai até o local denunciado Tem que ter O acompanhamento Sim Na lei fala Não fala Então discutindo Com o José Costa Ele falou Por exemplo Então o problema É esse meia dúzia De guarda Que parece que acordou Num mau dia E aí Eu discuti isso Com o José Costa Por exemplo Não vou E ele chega Na vez que ele foi No meu bar Ele chega na miúda Todos chegam E a gente acompanha E aí tem um guarda Ou outro Que chega na miúda E enfim Fala que Não pode ir É porque senão A gente vai baixar o som Ele vai até Num local Que dê o que ele quer É Para poder ferrar E aí ele fala Que não vai se apresentar Que ele chega quietinho Naquela sexta-feira Ele fez a medição Em dois ou três lugares Está gravado Está filmado É isso que a gente tem que fazer A gente tem que dar Esse exemplo Lá nessa reunião Da sexta-feira E mostrar Essas atitudes Para o pessoal Do Ministério Público Entender também Então eu acho Que deveria ter Alguma maneira Sei lá O guarda Que vai fazer isso Não sei se todos Os guardas Têm aquela câmera Mas deveria ter Aquela câmera Deveria Autor A gravação está lá Porque a gente tem O direito de defesa Certo E na nossa defesa A gente tem acesso A essa câmera Porque mostrar Como foi medido Se teve Algum ruído Ali De conversa Para poder Ver se foi Da maneira correta Esse é o meu único receio Não há problema nenhum Por exemplo Não tem A guarda municipal Não tem a câmera Igual a polícia militar Aquela câmera dele Também eu acredito Que é particular dele E pelo que eu entendi Naquele dia Ele ligou Só na hora Que ele quis Inclusive Através de requerimento Nós já pedimos O acesso Às imagens Dessa câmera Também pedimos Por requerimento Então a guarda municipal Não tem A câmera Então é só ele Que só liga Na hora que ele quer Oi Só uma dúvida Com relação Ao ruído Renato Renato Os Vaqueiros O ruído Ser intermitente Isso tem Alguma influência No lance da NBR Ou não? Vamos lá Não dá para você Fazer uma medida Como ele vai lá Tirar um print Do medidor de ruído Com uma única amostra Isso não tem cabimento Na própria norma No anexo A Está descrito Que são várias Medições A 5 segundos Cada uma Tem até uma fórmula Para você tirar A média geométrica Dessas medições E são duas Medições distintas Uma com o seu bar Atuando E outra sem Isso seria o correto Nem que ele pedisse Para você Você consegue parar A música aqui Por uns 3 minutos Só para eu fazer Um conjunto de medições E confrontar as duas Para daí apurar Se você está irregular Ou não É tudo intermitente É como eu disse antes O ruído é um somatório Não tem só você Tem você Bares adjacentes Eu conheço seu bar Então você também Tem outras pessoas em volta Além disso Tem o trânsito E outras atividades Na própria norma Tem ponderações Para quando uma construtora Está fazendo um edifício Construindo Reformando Batistaco Está lá Está previsto Você faz ponderações Corrigindo isso Quando acontece E também tem um item lá Que diz que em dia de chuva Não se deve fazer medições alguma Porque está irregular Estou rindo Estou rindo Porque esses dias Foram Foi duas ou três viaturas Na frente do estabelecimento Debaixo de uma tempestade Brincadeira A chuva eleva as médias Eleva os valores E ela fica Vento também Vento, chuva e vento É irregular Não se deve Então Bom Sou o Dino Do Dom Brejas No dia 21 Do mês passado Mês nove O vereador Otto Fez uma indicação Para o prefeito Para que a cidade de Campinas Tivesse pioneiramente Um setor de medição Sonora É uma pergunta Para o Otto E para o doutor Gustavo Como foi aceito isso Pelo prefeito Qual que é a possibilidade De sair E aí A pergunta para o Gustavo Quando a gente faz um laudo Com o Vlad Por exemplo Ele sempre fez os meus Deve ter feito para todo mundo aqui O Vlad Ele tem a RT dele É necessário A prefeitura Pede para a IV Aí no caso De um setor De aferição sonora O certo era ter também Um engenheiro De som A lei Prever alguma coisa Para isso ou não Bom Vou responder primeiro A pergunta Que foi feita para mim Sobre uma indicação Que eu fiz Eu fiz essa indicação Porque a Guarda Municipal Acredito eu Como já foi O próprio Supremo Já decretou O poder de polícia A nossa Guarda Municipal Quero dar os parabéns Mais uma vez Por todo o trabalho Feito na cidade Na prevenção De proteger a nossa cidade E o nosso povo Porque eu acredito Eu acredito que a Guarda Municipal Teria que estar fazendo A prevenção Na cidade de Campinas Então eu fiz essa indicação Para poder criar Dentro da Secretaria de Urbanismo Um departamento Somente para aferições E liberar a nossa Guarda Municipal Para proteger Os departamentos públicos E fazer as rondas preventivas Na nossa cidade Mas por que eu fiz essa indicação? Porque o vereador Não pode gerar despesa Para o município Então se eu faço Um projeto de lei Automaticamente seria barrado Na Conchileg Então eu fiz uma indicação Não tive a oportunidade De falar pessoalmente Com o prefeito Dario Dessa indicação Mas vai ser a oportunidade Sim de falar na frente dele Na frente do vice-prefeito Secretário de Instituições Comandante da Guarda Secretário de Segurança Pública Secretária de Urbanismo Então nós vamos falar também Nessa reunião De sexta-feira Tá bom? Claro, por favor Complementar Pode ser Pode No caso de um departamento desse Todo tipo de aferição Teria um respaldo jurídico É que o microfone puxa a câmera Bom, aí No caso de um departamento desse Como a campanha Está tendo muita demanda No MP Todas as aferições Feitas com Com o RT Ou com o engenheiro De som Ou com pessoas Especializadas Ela Ela serviria como respaldo Tanto Para a gente Que é dano de bar Quanto para a prefeitura Correto? E para a população também Para a população Porque tem que ser Transparência É igual eu falei naquele dia Pode passar para o doutor É igual eu falei naquele dia Ninguém está pedindo para ninguém Passar a mão na cabeça de ninguém E não fazer as fiscalizações Mas que cumpra a lei E faça a fiscalização Da forma correta Conforme está escrito na lei Doutor Exatamente A legislação Ela não indica Que tem que ser Está certa a função Tem que ser realizada Por um engenheiro Ela diz que O órgão público A autoridade Fará a fiscalização Seja através dos fiscais Do departamento de urbanismo Ou através da guarda municipal O que a gente entende Assim Nós não vamos conseguir Realmente Gerar gastos Para o poder público Para fazer essa autuação A Brasel até já se propôs Para fazer esse departamento Para fazer esse departamento Mas a Brasel se propôs Até justamente Dar treinamento As custas da Brasel Para os fiscais Juntamente com o Vlad Ou seja Para que seja feito De maneira mais assertiva Hoje o que a gente diz É O laudo Quando você tem um laudo E ele demonstra Através da NBR Que você está dentro Da legislação Ele não te impede Uma nova fiscalização Uma autuação Por quê? Porque o munícipe Ele pode fazer uma denúncia Daquele barulho Está acontecendo naquele momento O que nós estamos pedindo Não é que Mude a legislação Para privilegiar Qualquer som A qualquer horário O que o Vlad bem colocou Os 70 decibéis No quarto do denunciante É muito alto Ele tem que estar Com um barulho menor lá Mas o que a gente quer Parametrizar É que as fiscalizações Do departamento De urbanismo Sejam através Dos seus fiscais Ou dos guardas municipais Que eles sigam A NBR Ou seja Como é que vão ser feitos As fiscalizações Em Campinas O interessante De estar junto Com o Ministério Público É justamente esse Porque se o Vlad Colocar numa reunião Mais acalorada Um decibelímetro Aqui nós vamos passar De 60 De 70 decibéis Aqui em média Deve estar 63, 65 Fácil Se ele estivesse aqui presente E ao mesmo tempo Nós também Não podemos esperar De que o Ministério Público E lá se me falasse Então realmente Está errado Deixa fazer a bagunça Se quiser Não vai ser essa posição Então o que nós queremos É levar uma proposta Que realmente Seja factível Do que? Como é que vão ser feitas As medições? Vai ser dado um treinamento? A NBR vai ser jeito Está bom Quando o denunciante For anônimo Como é que vai ser feita? Quando ele não for anônimo Como é que vai ser feita? Que é uma solução Realmente Olha Vai ser filmado? Como é que foi feito? Isso aí nós temos que colocar Porque a NBR Não diz que é obrigatória A filmagem Ela diz Que eu tenho que fazer Várias com intervalo Isso é o que nós queremos levar Essa é a parte técnica Do Vlad Hoje eu acho que Ressalto novamente A abertura Que através da comissão Da frente parlamentar Nós vamos ter Juntamente com o poder público E com o ministério público Ela é imprescindível Para que a gente pare De ter abuso Porque o problema é Em cada bar Foi feito de um jeito E aí nós pedimos já Acho que o vereador Otto Novamente vai reforçar Esse pedido Para que a guarda municipal Não haja de forma ostensiva Ou seja A guarda municipal Tem que proteger o fiscal Tem que proteger O ato lá da fiscalização Mas de forma coesa Então o que nós queremos Resumindo a tua pergunta O ministério público Vai fazer cumprir a lei E a lei hoje Está baseada Na NBR O que nós queremos Que o fiscal Cumpra a NBR É isso aí Só uma Colocação aqui E na própria lei Fala Que quando O guarda municipal For lá E se comprovar Com aquilo Que o denunciante Colocou Está exato A primeira coisa Que ele tem que fazer Se eu estiver enganado É notificar O denunciado Correto Então ele não pode Multar na primeira vez Correto E o que eu presenciei Lá naquela sexta-feira É que ele chegou lá E já multou E na lei A lei é clara Fala que ele deveria Ter notificado Olha aqui O seu som Deu acima disso Eu vou te dar Uma notificação Para você abaixar O seu som Abaixou o seu som Desde que ele estivesse certo Mas não estava certo Porque ele não foi Num denunciante Se ele tivesse Realmente Ele deveria Ganhar a notificação Segundo a ida Do fiscal Lá Aí sim Ele poderia ser Autuado Correto É o que diz É o que diz a lei Então Se nada disso Foi feito É por isso Que eu já fiz Essa indicação Pedindo o cancelamento De todas as multas Que foram Irregulares Está certo Marteus Acho que é isso Para aí mesmo Mais alguma dúvida De alguém A gente vai finalizar Para depois a gente Ter uma conversa Aqui Formal Para a gente Tratar Claro Por favor Ela vai levar o microfone Para o senhor Já chegou É igual o programa Do Gugu Lembra? De boa Boa tarde a todos Eu sou o André Luiz Do bairro do Seu Cuba Eu ao longo De oito anos Acho que fui um dos bairros Que mais sofreu Perseguição Dentro da cidade De Campinas Acho que quem me conhece Sabe A luta que eu tive O meu denunciante Ele foi para a televisão Foi para o rádio Foi para a Campinas O alto Com mentiras Com um monte de situação Tive problema Com o fiscal O Gordinho Que foi comentado Aqui naquele dia Até hoje Ele está proibido De ir no Ebar Porque eu falei Que se ele fosse Mais uma vez Da forma que ele age Alguma coisa legal Não ia acontecer E cheguei até A receber o processo Do Ministério Público O meu foi Em vias de fato Mesmo O Ministério Público Abriu Um processo E eu acabei No final do ano passado O Ministério Público Pediu a lacração Do meu bar Acho que foi Na mesma época Do Bora E aí a gente Entrou com uma Com uma ação E nós conseguimos Uma liminar Para manter o bar Aberto Sem a lacração E aí o Ministério Público Por sua vez Ele pediu Que a fiscalização Fosse três vezes No meu bar Em dias Diferentes Em semanas Diferentes Para ver se estava Tendo música Tal, tal, tal E a fiscalização Foi numa quinta Depois foi numa sexta E foi num sábado E aí Eu sei que no final De tudo Acabou sendo arquivado Esse processo Porque aí o meu Alvará de música Saiu Eu fui Nesse meio tempo Eu consegui Ir fazendo Tive que reformar O bar Todo Modificar Todo O meu Bar Fechei E tal Coloquei Sistema Placa De Acústica Enfim Eu consegui Tirar Esse Esse Tão sonhado Alvará Para a música Ao vivo E o Ministério Público Quando ele me mandou A ação A pessoa Que denuncia Que fazia as denúncias Eu não sabia Até então Quem era Eu imaginava Que era de um prédio Mas eu não sabia Mas no processo Do Ministério Público Ele foi identificado Aí Veio o nome Tudo Tudo Do denunciante Entendeu Aí foi aí Que eu conheci Quem que era a figura O concorrente Não Era o morador Do prédio mesmo Mas aí Eles mandaram Todo o detalhe Do cara Ao Ministério Público Que identificou A pessoa Entendeu Então eu tive E quando Logo no começo Quando eu consegui O Alvará Ele ainda Continuou insistindo Com a denuncia E a guarda Ela foi Acho que Três vezes No começo E eles Faziam assim Eles iam do outro lado Da rua Onde é o prédio E faziam a medição Lá Faziam na esquina De baixo Na esquina De cima E aí Me chamavam Falavam Teve um denúncia Deve ser Da mesma pessoa Que sempre Denunciou E nós Medimos aqui E você está Dentro da lei Dentro do permitido Pode continuar o trabalho Foi isso que foi Feito comigo Então Todas as vezes Foi feita da forma Correta Exatamente Eles chegaram Eles chegaram Sem falar Que estavam lá fora Aí o guarda Desceu Mediu na esquina De baixo Mediu na frente Do prédio Mediu na outra parte Foram Do lado Do bairro Também Mediu E aí pediram Para me chamar O proprietário Aí eu cheguei Me chamaram Eu fui Eles falaram Teve a denúncia Nós viemos aqui Mas Aí ele mostrou Para mim Você está 62 63 O pico maior Foi 63 Deu 58 59 Ele falou Então você está Dentro do decreto Pode continuar O seu trabalho Acabou E três vezes Aconteceu isso É isso que a gente Quer ver na cidade Ninguém está pedindo Para não fazer As fiscalizações Mas que façam Da forma correta Não é verdade Mateus? Só isso Que a população quer E não é o que A gente tem visto Nos últimos tempos O que a gente tem visto É o abuso De autoridade De parte De alguns Guardas municipais O que acontece muito É que isso aí Acaba De acordo com quem vai No estabelecimento E eu sofri muito isso Eles acabam pegando Uma questão pessoal Pessoal E aí eles tentam Te prejudicar Eu tive Eu tive várias visitas De fiscais E guarda municipal Mas no caso Do fiscal lá Ele chegava No meu bair Para me Assuntar Para deixar eu Tirar eu fora Do normal Porque ele vai sempre Acompanhado de policiais E aí ele quer Medir a febre Da pessoa Para você perder A sua razão E acabar Entendeu? Esse é o maior Problema que eu vejo Colocar pessoas Que não vão lá Para prejudicar o bar Porque nós geramos Empregos Como foi falado aqui Eu acho que eles Têm que ter o papel De orientar Eu fui mudando Adaptando o meu bar Ao longo do tempo Ele chegava lá Ele via Que eu estava fazendo As coisas Para poder melhorar Para poder fazer A minha parte E o cara Nunca elogiou Ele já chegava Com a canetinha Ou multa Ou notificação Não tinha papo Um dia ele falou Que ele ia prender O meu equipamento Desligado Chabou a guarda E falou Aprende essa caixa aqui O guarda falou Eu não posso fazer isso Porque a caixa está desligada Nós chegamos aqui E não tinha nada Então São coisas absurdas E ele acabou Ele acabou indo embora E a guarda Não acatou O que ele falou Mas ele queria Que eles aprendesse O meu equipamento Desligado Por isso que eu falo Tem que denunciar mesmo Não tem que ter medo Não tem que denunciar É igual Eu presenciei Lá na Barão de Itapura O guarda municipal Falou que se eu falasse O nome dele Eu fui e falei O nome dele E não tem problema nenhum Fiz o boletim de ocorrência E a gente só quer Que faça uma coisa certa Está muito cômodo Para a prefeitura O Ministério Público Mandar um ofício Para a prefeitura Falando Vamos dar o exemplo Do Bar X Vai lá Porque o Bar X Está chegando Muita denúncia Anônima Aqui no Ministério Público Eu quero que você Fiscalize Para a prefeitura Está fácil Manda o agente Fiscalizador lá Faz a multa Porque está fazendo Irregular E devolve Para o Ministério Público Está aqui Já multamos O estabelecimento Que você falou Até quando? Até o Ministério Público Chegar Igual fez com o senhor Sugerindo a lacração Do Bar Correto? Então a gente quer Que façam Façam a coisa certa Para justamente Não chegar Nessa situação Igual o amigo Falou aí Vereador E só Queria dar Uma última palavra Isso Está acontecendo Muito A gente vê Eu estou em Campinas Há 11 anos Meu estabelecimento Tem 8 E desde que Eu estou aqui Tem a história De um ou outro munícipe Que quer fechar O Taquarau Quer fechar Não sei o que Acha que tem O direito Privado dele Acima do direito Público e coletivo De todo mundo Então só para você ter uma ideia Neste processo Que o Gustavo Estava falando A gente tem hoje Uma restrição De horário No Taquarau No Parque do Taquarau Para os eventos Que estão acontecendo lá Que deveria ir Até as 10 horas da noite Na realidade Poderia ir Até mais do que isso Respeitando a NBR Se a gente for seguir a lei E a Prefeitura Não conseguiu Combater isso No Ministério Público O Ministério Público Pediu para que os eventos Encerrassem as músicas Às 8 Hoje o maior festival De gastronomia Do interior Do estado de São Paulo Chama Degustarte Tem 4 edições Desde que a Brasel Começou aqui em Campinas Ele faz Só fez um ano Só que não fez Foi da pandemia E esse ano Está sendo cancelado Porque não vai conseguir Fazer um evento Que gera mais de 600, 700 empregos Diretos No final de semana Ajuda Mais de 30 Estabelecimentos Que são da cidade Fora os empregos Das empresas Que trabalham junto Associações Que a gente ajuda Hotelaria Caridade A gente faz Coleta de lixo Trabalha com entidades De caridade Para crianças Com necessidades especiais Enfim Toda uma economia Que a gente No caso da Brasel Busca ajudar a cidade Acaba sendo prejudicada Porque um munícipe Outro munícipe Entende que a cidade Deveria ser Uma sonoridade De fazenda Nada contra as fazendas Adoro também Mas a gente vive Numa cidade E eu acho que Esse é o ponto Que a gente precisa pegar Se as medições Elas acontecerem De forma correta Aquele munícipe Que se sente No direito De pedir Que a cidade Seja Barulho Som de área rural Ele entender Que Não Está dentro da lei A lei é essa Você vai ouvir O barulho de fundo Da banda tocando Na sua casa Porque está dentro Da legislação É claro que O nosso setor Ele vai sempre trabalhar Para viver em conjunto Com o bar Com a população Quando a Brasel começou Tinha A lei do fecha-bar Que não chamava A lei do fecha-bar Mas foi carinhosamente Cunhada pelo Correio Popular Como lei do fecha-bar E a gente começou A trabalhar em cima disso A gente mudou Essa nomenclatura Para bar Amigo da vizinhança Logo no primeiro ano Em 2019 Em 2018 Por quê? Porque o que mais a gente quer O que mais a gente quer É que o nosso vizinho Desça do prédio Venha tomar uma cerveja No bar Comer uma pizza Fazer o que O coisa Porque a gente precisa Desse munícipe Então você não vai fazer um bar Para fazer o cara não dormir É ao contrário Eu vou fazer um bar Para que o meu vizinho Se senta amigo Da nossa vizinhança Então a gente O mais que é isso A gente trabalha com O bom convívio Se você for pensar A gente só não é democrático Mais do que uma praia Na praia todo mundo está junto Outro lugar que todo mundo está democrático Que senta vereador Senta prefeito Senta dom empresário Senta todo tipo de pessoa É no boteco Então o que a gente mais quer É fazer com que a Campinas Volte a ser entendida Como uma cidade Do tamanho que ela é Onde ela recepciona eventos A gente já teve uma discussão Muito grande um tempo atrás Sobre eventos A gente é uma cidade Que expulsa eventos daqui E a gente já virou Uma cidade que expulsa a bar Então aqui o movimento Hoje está sendo dado O primeiro passo De voltar a Campinas Uma cidade Que é amiga dos bares E não só amigo da vizinhança Obrigado, Matheus Pois não? Quando a gente fala em NBR A NBR é uma lei É uma norma brasileira Federal Quando a gente fala em Multas municipais E etc Caráter municipal O nome já diz Existe uma hierarquia De leis Não é, doutor? Não sei se O decreto municipal Faz referência A NBR federal Já faz referência É para seguir a regra da NBR Que é isso É só isso E não estão seguindo Hoje a lei funciona Se a lei fosse aplicada Da maneira correta A gente estava conseguindo trabalhar Os munícipes estavam conseguindo dormir Os fiscais não estavam tendo problema O Ministério Público não estava batendo Porque ele não sabe como bater Porque ele não entende a NBR Porque não faz parte do métier Tudo estaria funcionando Só que a gente precisa de uma força motriz Que faça Não, vão funcionar da maneira correta Por isso Dessa próxima reunião nossa Agora no dia 20 Junto com o pessoal do Ministério Público Nós vamos levar o nosso professor Vlad aqui Para poder dar uma aula para eles Olha Eu queria fazer uma colocação Você viu a resposta, hein, Vlad Estou vendo Não existe Denunciante Procedente A grandes distâncias É só Vocês têm que se preocupar Com o possível morador Vizinho de parede Muito próximo Porque um denunciante De distância muito elevada Você não chega com o ruído Fora da lei lá Com toda a certeza do mundo É matemático isso, né? É matemático O ruído se desfanece De maneira O seu ruído Estou falando só do seu Não o que acontece lá Adivindo de outras origens Mas o seu Chega lá Muito mais baixo Exponencialmente ele cai Então quando um cara reclama de você Ele mora 200 metros de você Você já pode ficar despreocupado Se você na porta Do seu bar Que é o 70 Que o bar reclama E muita você Então posso ler As três conclusões Que a gente fez Do estudo do Vlad Só para trazer conhecimento A todo mundo Claro, por favor A gente Do estudo que o Vlad fez A gente tirou três conclusões A primeira Do nível do ruído ambiente O laudo revela Que a região No caso a gente está falando Da Barão de Itapura Desde lá do Taquarau Até a Miami Possui um nível de ruído ambiente Superior ao critério Da avaliação NCA Que é o nível de critério De avaliação De 55 DBA Conforme a tabela 3 Da NBR Este fenômeno Atribuído em grande parte É o fato Que o ruído de trânsito Na região É predominantemente É predominante Em comparação Ao ruído gerado pelos bares Há um decréscimo significativo No ruído de trânsito Durante o período Da medição Enquanto o acréscimo Do ruído de bares É proporcionalmente menor Então o ruído Que a cidade gera Com o trânsito Na hora do rush Da 6 horas da tarde Ele é maior Do que o ruído Que os bares geram Segundo o parágrafo 9.5.2 O nível a ser considerado É o maior Registrado pelo laudo Sendo LRA De 58,26 DBA Na ausência Da atividade comercial Dos bares Com entretenimento Quando os bares Estão em funcionamento O nível de ruído Reduz Para 56.77 Então os bares Funcionando Tem dois pontos E um quebradinho A menos de ruído Do que quando os bares Estão fechados Então o bairro Não está aumentando O ruído Da cidade A cidade já está Naquele ruído O bairro Na realidade Ele está no momento Abaixo daquele ponto Aí um ponto interessante Que é a matemática Da coisa Que eu adoro Quando o Vlad explica Que é a distância e legalidade As medições Foram realizadas Aproximadamente 20 metros De qualquer fonte Do ruído Então quando o Vlad Foi fazer a medição Ele foi em 10 pontos E ele parava A 20 metros Daquele estabelecimento Que estava Com a banda Tocando Ou naquele momento E fazer a medição Conforme a lei Do inverso Do quadrado Amplamente debatido E validade Do meio científico Que estabelece A redução De 6 dBA A cada dobro Da distância Da medição Verifica-se Que a partir De 40 metros Dos pontos medidos Todos os níveis De ruído Estão dentro Da legalidade De acordo Com o artigo 624 Da NBR 10151 Isso significa Que a partir Dessa distância Todos os denunciantes Medidos Encontram-se Em conformidade Com o disposto Do artigo 624 Que estabelece Que o nível De ruído Proveniente Do denunciado Abaixo de 55 dBA Após as 10 Ou seja Se ele fez a medição A 20 metros E deu 56 A 40 metros Já está 50 Então se tiver Alguém reclamando Acima de 40 O barulho Na casa Daquele reclamante Não é De vindo daquela rua Ele pode ouvir O finalzinho Da banda Tocando Mas ele vai estar Abaixo de 55 Então se na casa Dele está um barulho Maior de 55 São outros fatores Contribuintes de barulho É a rua dele Que tem barulho É um barulho Que está vindo De um outro lugar É o caminhão do lixo É o ônibus E assim por diante Então quando a gente Pega essa questão Da lei do inverso Do quadrado Peraí No máximo Eu consigo fazer Na minha casa Barulho de 90 100 130 De acordo Com o Vlad É quase inaudível Você não consegue conversar Com o barulho de 130 É o limite Todo esse berino Tem fundo escala de 30 E o máximo 130 Acima disso Se alguém vender Para você Uma corneta Que chegar a 400 DBA É estelionato É estelionato Então se tem alguém Que está longe E aí eu volto A falar do Taquarau Que a gente tem O principal reclamante Numa distância De quase 400 metros De distância Não é o barulho Do Taquarau Que está chegando Ele escuta a banda Mas a banda Não está aumentando 55 DBAs Que deveria estar Na casa dele Um grande problema É que o denunciante Ele sempre se incomoda Com o denunciado Ele não quer saber Se está dentro da lei Ou não Se está abaixo Do 55 Ele me incomoda É essa questão E é isso que precisa Ser resolvido O André Ele me diz que Um pingo d'água Incomoda o cara Que não vai dormir Está dentro da casa dele Perfeito Vlad E último ponto aqui Vereador É o local Das medições As medições realizadas Na porta dos estabelecimentos Não condigem Com a legislação vigente Na hora que você lê A NBR inteira Você vai lendo E você fala assim Peraí Mas ele não falou nada De eu medir na frente Do denunciado Ele fala de tirar Referência do denunciado Para que essa referência Comprove que a hora Que eu for pegar A tabela do 55 DBA Na porta do denunciante Eu falo Opa Se está acima de 55 Aqui E lá na referência Estava maior Essa referência Matematicamente Está sendo Fazendo atribuição Então Toda a tabela Que a gente usa Ela está sendo usada No local errado No local do denunciado E não do denunciante É isso Então está bom Pessoal Mais alguma dúvida? Então eu declaro Encerrada Essa primeira reunião Da frente parlamentar Dos bares e restaurantes Da cidade de Campinas Quero agradecer Mais uma vez Todo o apoio De todos os vereadores Dos 11 vereadores Que fazem parte Dessa frente parlamentar E dos 19 vereadores Que estão nos apoiando A favor dos bares E restaurantes Da cidade de Campinas O que nós queremos Somente É que façam A coisa correta O que está escrito Na lei Tá bom? Então eu declaro Encerrada Essa reunião Muito obrigado Matheus Muito obrigado Vlad E a todos os comerciantes Muito obrigado Declaro Encerrada Essa reunião Da frente parlamentar TV Câmara Campinas E a todos os comerciantes